Salve rapaziada, vamos pro segundo jogo Esse aqui agora eu vou gravar o filme Tá subindo o muro, Paquito dobrou com todo mundo agora Tá lá na barraca, lá do outro lado A forra é automática, né? Renan e Paquito Ih rapaz Ele ficou maluco O patrão está maluco Sem barreira, caixa baixa, valeu, valeu, valeu Olha o Renan, Paquito só parou pro Renan, lá vai Sensacional Não posso falar quem ganhou primeiro porque o jogo... Como assim virar câmera, gente? Pra mim? Pronto, assim que vocês querem? Pronto, deitar a câmera Seria isso, né? Estamos ao vivo, esse jogo vai pro YouTube Renan pegou o Gabriel, levantou o Claudinho, lá veio o Gabriel Deu um lobby, olha que isso, Renan Renan que não tem perfil nenhum de jogador de futebol, né? Aquele cara que chega assim pra pedir pra jogar peraí Esse cara não joga futebol Não tem Mas, meu irmão O cara joga muito, Renan Lá vem a praga do Egito Renan novamente Paquito levantou Olha só, deu ralinhado Deu ralinhado Deu ralinhado Deu ralinhado, tá maluco? Olha só, vai chegar, vai chegar, vai Olha só, que bola Aí merece, Raulzinho Aí merece, Raulzinho Nossa senhora Nossa senhora O público gostou, hein? Falou no pezinho de bailarina Chamou no pezinho de bailarina ali o Paquito agora Sensacional, sem barreira, amorão, valeu O jogo tá 3, 4, 0 2, 1 Tem quantos aqui? Tropa do peão Cocão, tem 3 aqui, Cocão Cocão, segura aqui, mandou 3 Chama o cara, irmão O cara tá falando que tá apostando O cara falou que tem até 2 mil pra apostar, pô O cara, o cara, o cara Abre aí pra mim, por favor Ô, filho, meu filho, meu filho Ô, Yuri Yuri, abre aqui pra mim, mano Abre 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 Opa Opa Olha só Olha só Que beleza, hein? O Renan tá jogando muito agora nesse jogo agora, hein? Obrigado, irmão Valeu, filho O que é? Pesa cheia Faca na cadeira Chegou O menino Nossa senhora Tem mais um, ele mandou 3 Vamos bebendo devagar, dependendo da situação, eu deixo ela contigo, tá? Já pedi papo Obrigado Onde está a ideia errada? Pode Ô, Igor Primeiro lugar Vem cá Primeiro lugar, sem barreira Segundo Eu vou ficar com uma aqui Vou deixar aqui as duas, Cocão, tá? Ô, Cocão Bota aí, Yuri, pega ele Pode ficar, Cocão Com as duas, que eu já tô indo embora Tá? Deixou? Eu pedi mais quatro Ah, pediu? Então deixa aqui, deixa aqui Não, não, é pra dar pra colocar ali Pode deixar Me perdi no placar, né? Ó, pere ali na casa, não Cacau, se tiver o jogo de Michel Contra aí no Brasil, tu grava alguma coisinha Se você cantar Não precisa gravar tudo, não Só uns... Aqui tem todo no jogo, hein A real é essa O Paquito entrou no jogo Olha isso Sem barreira, diretor? Olha isso, cara Você não sabe A minha onda é seis e vinte da manhã na rua É Essa daí tu não quer, né? Quero ver se seis e vinte da manhã tá na rua Trabalhado da diária Ele tá chegando assim Felizmente tem essa Tem essa armatícia Vamos, Gabriel Vamos, pô Valti Onde é aquele galão d'água? Aquele galão d'água Abençoado é aquela água Bebeu dezoito Dezoito copos d'água O Samiru Camila, minha amiga Você tava longe, pô Eita Mas é cheia, pô Vamos, de graça De graça, normal De graça Vamos, caralho Caldinho Chama mais a responsa, pô Pô, vamos Chama mais a responsa O cara tá voando no jogo Eu sei, pô Eu sei, não Depende de você, pô Não, você tem que virar ali, mano Paldeirão, segundo jogo O jogo tá valendo 2K 4x4 o jogo Ah, Paldeirão pegou Gabriel levanta, esquece Nossa, que decida do Renan, hein Nossa senhora Sensacional agora, meu Jura aí Sensacional 5 5-4 Infelizmente, se rolar o jogo De 0-1 na baixada Contra o Gui de Brasília Não posso estar presente Valeu, dona Letícia Abraço pra rapaziada aí No Acre Tamo junto Valeu, Jean Lira Chama no posto 5 agora Tudo indica que vai ter um jogo aí Mas eu não estarei presente Preciso sair agora O chão 0-1 na baixada foi convocado Já tá aqui O Gui de Brasília Tá ali Acho que cada um vai Vai com o cavalo E seus investidores Já tão aí, né, Raul? Sim Enquanto isso ali O chão rascinho tá rolando nesse momento Temos uma picanha Argentina, Raul Olha Ô, cheiro Esquece Olha a chegada de 0-1 na baixada ali Olha a 0-1 na baixada chegando Vamos, caralho Olha a chegada de 0-1 Esquece Sorriso na régua Cabelinho, pá É Vamos lá, gravar o doutor Só o Natinho que enxergou Paca na caveira Paca na caveira A bola de primeira respira, hein A bola de primeira respira Já tá a melhor bola, Claudinho Campego de meio, cara Diagonal Diagonal Paralela Olha o Renan de chilena Pegou o Claudinho Bola boa ali agora Acho que é 5-7 5-7, Copinho 5-7 5-7 é o game Valeu, Guga Tamo junto Abraço pra Recife Tamo junto, irmão Olha, Amorim Você morreu, Amorim Você morreu, Amorim Valeu Agora o Paquito Diagonal Nossa Senhora Lobiou, hein Inteligente agora O Paquito nessa bola Todo mundo esperava Esperava a Diagonal Ali Isso aqui é meu normal Eu tô fora de jogo Mas tô fazendo jogo Do Aí, Pai Aí, ô Aqui, ô Sem barreira Sem barreira, Igor O que que eu falei O que que eu falei O que que ele tava aqui no lado Vai me chegar Eu, cara Zaru Zaru, manda um abraço aí pro Guga Da atleta lá de Recife Pra dar um abraço pra você Um abraço, irmão Saudades, hein Tamo junto É isso Seguimos Renan Olha o Paquito, cara Tocou, vai chegar Será que vai chegar? Badalinha, rouba a mente Faca na cabela, não? Não tem faca na cabela desse lado Não tem faca na cabela desse lado Olha o Renan, cara Tá desfilando ali um Um futebol clássico agora, né, Rô? Grava ele Quem tá fazendo a cabela? Ele vai dar sinal ali Fora, fora, fora Fora, fora, fora Não, não, não Mexeu Mexeu a bola Mexeu a bola Mexeu a linha Mexeu a linha Mexeu Mexeu a linha Mexeu a linha Mexeu a linha Mexeu a linha Eu não vi daqui Não tem o ângulo Eu tô aqui no dois Eu tô indo vocês Mexeu a linha Mexeu o Baralhão O pescoço falou que tá fora Eu daqui não tive ângulo para ver Então não posso opinar Mas a rapaziada que está ali do lado Todo mundo falou que foi fora Valendo 2K Ao fundo a voz marcante do Tio Nilo Hoje é capaz de ir até 10 horas, 11 horas da noite Calçadão daquele jeito, como sempre Lotado 69 com aquela ronda Aqui é para eu tirar uma foto assim para mim É, a gente está gravando ali Ficou aqui Nossa Senhora Ficou aqui T-Rex, sem barreira T-Rex T-Rex, você tem que torcer para eu ganhar, senão o teu bicho vai para o espaço 0-7 0-7 10-7 o game, Paquito no serviço, pegou o Gabriel Pegou o Claudinho, pegou o Gabriel Ô, Bruce, dá uma olhada aqui para mim, por favor T-Rex é o coach do Paquito, está lá no fundo, lá do Paquito Obrigado, moço, valeu Ô, Igor Já desocupei aqui, tem gelo Se quiser, bota aí Já desocupei aqui, tá? Nossa Senhora Das três que vieram, eu fiquei com guia de qualquer forma, tá? Daqui a pouco eu acerto você, tá bom? Vai levar Não, não, por causa do gelo É por causa do gelo É por causa do gelo Eita, cremosil Cremosil Vamos, cara É hora não, tá aqui dele Cara, ó Merda, merda, merda É, eu entro em ganho mesmo, aqui Contra você, bicho, é, bicho É, bicho, é, bicho Vem cá, vem cá, vem cá Bicho, bicho, bicho Pô, Gabriel. Perfeito. 13 e 8. Galdinho, vamos botar pro jogo. 13 e 8. É o game. Vamos, Gabriel. Vamos. Vamos botar pro jogo, Gabriel. Vamos, Galdinho. Vamos, joga solto. Vamos. Vamos botar pro jogo. Vamos. Tá na rua, piado. Nada. Que graça. Caraca, alguém falando vai pegar de meio, hein? Não vai pegar de meio. 14 e 9 14 e 9, o clima está hostil, Raul Clima hostil E o cabeçalho não apareceu pro jogo Fala que ele passou mal hoje na praia O Benji falou 11 e 13 11 e 13, clima muito hostil Eu acho muito interessante O perfil do Renan, Raul Hein, ô Michel Felipe, perfil do Renan Chegou pra jogar pelo lado de vocês Ninguém vai deixar Não tem perfil nenhum de jogador, o Fernan Você não vai deixar o cara jogar, irmão O cara entra, chega e rouba todo mundo Amanhã ele vem ao dono da praia 15 e 10 é o game Aquele ali é o Gebelago que tá ali, né Platinado, é ele? Foi campeão no Mai Tai agora Tá dividindo a pipoca ali com o amigo, sei lá Aquele que joga a futebol? Ah, aquele que joga a futebol? É A ele não, né? A de comer, né? É uma delícia Tem que ter coragem, sabe? Ele quer mandar de cruz, eu desejo Ó o Gabriel, o Claudinho levanta Aí, ó, descura aí, ó Caralho, irmão Só pezinho, guardaram aí, irmão Fica pra cá, espacinho de seguraria lá Ei, sou bom, mas eu sou mal Caralho Opa, pegou a bola me dando a cara, rapaz. 15-10 ou 16-10? É, né? Porra! 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 Vai terceiro, vai terceiro! Terceiro, terceiro, como é que é? Terceiro, né? 6-0. 16-10, rapaz. 16-10. A vente unido, com aquela voz irritante do meu lado. Tem muito jogo ainda. Olha, 11. 11-16. Após esse jogo, o pitch vai se deslocar. Vai dar tchau pra vocês. E amanhã promete. Amanhã promete ser casa cheia, hein? Porra! 17-11. Se eu treinar um pouco, dá pra ir pro qualify. O qualify vai ficar ficando a defesa. Tá jogando o qualify do taf? Vou sacar de canhota. Vai jogar o taf? Taf ficando louco. E olha lá! Sacou de esquerda? O cara virado. Doze e dezessete, né? Doze e dezessete, né? Doze e dezessete, né? Doze e dezessete. Doze e dezessete. Mantenha esses três. Depois os caras acontecem para o mais novo. Agora o seu. Valeu! O Paquito pra fechar ou pra salvar. Quinto pra trás, Paquito. Terceira! 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 Fim de jogo!